Música Em cada rostinho tão lindo De uma criança brincar Nos parques da minha cidade No pátio de um grupo escolar Eu vejo a expressão Que me faz sentir tão feliz São meus irmãozinhos São brasileirinhos Crescendo com o meu país Deus abençoe as crianças As crianças do Brasil Pra que elas tragam ao mundo O amor que jamais existir Deus abençoe as crianças E a juventude também Um som de esperança no mundo surgiu Vai ou a juventude do Brasil E cada criança que eu vejo Desperta ao meu lado em frente E eu vou aviscar nas paredes Que eu não tenho no Brasil Crianças que brincam de roda Em volta de um país São meus irmãozinhos São brasileirinhos E eu vou aviscar nas paredes E eu vou aviscar nas paredes E eu vou aviscar nas paredes Deus abençoe as crianças Te ajudem no Brasil E eu vou aviscar nas paredes 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 Amém.